Estou indo agora para um outro projeto, que é um projeto majoritário, em que eu tenho a humildade para reconhecer que sozinho não se chega em canto nenhum. Primeiro, você tem que montar uma chapa. E eu parei e pensei, temos que montar uma chapa. Quem é a pessoa que, se eu puder escolher dentro do cenário estadual, poderia somar comigo nessa caminhada? E não é a número dois, não. A número um é a deputada Jó Pereira, que é uma mulher política em ascensão, com conteúdo, com qualidade e com sentimento, e que tem coração, e que ela está exercendo o seu segundo mandato de maneira honrada, de uma maneira crescente, com compromisso com quem mais precisa, com o povo. Como o senhor vai fazer isso? Porque o Régis estava aí nessa cadeira do senhor, e disse que, primeiro ele disse, não, o Rodrigo Cunha era PSDB, acordou na União Brasil, não disse a ninguém, traiu todo mundo. E a Jó Pereira, ele quer dizer, botar ela como vice, não vai. Se ela quiser ser vice, é minha, do Cidadania. Pode assim? Pode. Bem, eu posso falar o que for aqui, né? Os dias dois, depois das convenções, é o que vai demonstrar quem é que está certo ou errado. Então, uma coisa que eu nunca fiz, foi querer enganar as pessoas. Então, eu estou aqui afirmando que a deputada Jó Pereira é nossa parceira, vai estar junto do nosso projeto, sem dúvida nenhuma. Então, o que se busca, do outro lado, é tirar uma mulher em ascensão da política. E isso eu jamais vou permitir.